Os livros são objetos cardíacos. Pulsam, mudam, têm intenções, prestam atenção. Lidos profundamente, eles são incrivelmente vivos. Escolhem leitores e entregam mais a uns do que a outros. Têm uma preferência. São inteligentes e reconhecem a inteligência. Os livros estão esbugalhados a olhar para nós. Mas, quando os seguramos, páginas abertas, eles também estão esbugalhados a olhar para nós. A minha mãe é fundamental na minha vida. Quando alguma coisa de boa me acontece, parece que fico feliz por ela. É esquisito. Ou gostarmos daquilo que nos acontece porque gostarmos dos outros. Olá. Está tudo bem? Trouxe porque são coentros. Mas eu não gosto, não detesto, mas tu gostas muito. E então, olha, é o que tu trouxe. Super.